Música Alô Mato Grosso do Sul Que bom você estar na sintonia de mais uma edição do programa Lucas de Lima na TV Hoje especial de final de ano, de Réveillon, clima de festa Com essa plateia 10 que está participando hoje E claro, eu tenho o prazer de receber aqui conosco Esses músicos maravilhosos que invadem o estado do Mato Grosso do Sul Com a sua música, Os Filhos de Campo Grande Quando quer me ligar pra mim, outra vez você de novo Não quero relacionamento, namoro, acústico pra cor Me lembra quando me ligou, eu vivia na bebeteira Só pra mim, volta a choro e segunda, sexta-feira Agora eu fiquei rindo, tá me guiando Tá querendo ver caboto Fala com o meu corpo, lembra quando me largou Fala com o meu corpo, foi ele quem me ajudou Fala com o meu corpo, te dei 365 chances Agora fala com o meu corpo, lembra quando me largou Fala com o meu corpo, foi ele quem me ajudou Fala com o meu corpo, te dei 365 chances Agora, fala com o meu povo aí, Amazon Olá, filhos de Campo Grande Agora, fala com o meu povo Eita, nós, os filhos de Campo Grande Nesse programa especial de final de ano em clima de festa E vocês fazem a festa, né? Meu, muito obrigado, é um prazer estar aqui com você Lucas de Lima, nosso grande amigo de muito tempo Mas tem história já, né? Verdade E vocês têm história na música, né? Quanto tempo já de filhos de Campo Grande? 22 anos de carreira 22 anos de carreira Apresenta a galera pra gente aqui Os convidados Rafael, o primeiro, né? Um cantor nosso O Emerson O nosso amigo Jean Nagaita, nosso gaideiro E o nosso amigo Vini no violão Vini no violão Vini, Vini Essa formação do grupo É grupo, banda, banda, grupo É trio, é um trio É um trio 22 anos, é original É vocês três Isso, é original 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 Os originais E o que vocês... Hoje, o filhos de Campo Grande toca de tudo Toca de tudo Faz a festa Faz o show completo Faz a festa A gente gosta de levar a música pra quem precisa dela Sim, que maravilha Vamos fazer mais uma? Sim, bora Pra animar essa plateia maravilhosa Você que tá assistindo a gente aí na tela da TVMS Record, canal 11 Os filhos de Campo Grande Sim, bora A gente se ama de um jeito gostoso Que só nós dois sabemos fazer Juntos vivemos momentos que o tempo não vai conseguir apagar Somos amantes perfeitos E como gosto de ser assim Sou tão você que é aceso Sinto saudades de mim Vivo sonhando acordado que estou Colado no seu calor Me dá dessa ponte o mel e a gente Faz o troca-troca de amor Viajo no seu corpo despido E suas carícias me deixam assim Sou tão você que é aceso Sinto saudades de mim Ah, faz desse jeito comigo não Meu amor Meu amor Por favor, não me confie assim Sou tão você que é aceso Sinto saudades de mim Sou tão você que é aceso Sinto saudades de mim De novo Sou tão você que é aceso Sinto saudades de mim Maravilha Maravilha É o Lucas de Lima na TV E hoje tem prêmios pra vocês que estão do outro ladinho aí colado Sentado no sofá Assistindo a nossa programação Tem uma cesta básica do Box do Gordinho No Mercadão Municipal É uma big cesta, viu? O Box do Gordinho tem os melhores preços em cesta básica Não perca tempo procurando o preço Vá direto ao Box do Gordinho Ali no Mercadão Municipal É só passar por lá Falar com o meu amigo César Toda moçada do Box do Gordinho Que tem aquele atendimento número um de Campo Grande E os melhores preços Você manda um ato pra gente E fala que você quer concorrer Na próxima semana eu faço sorteio de todo mundo E ainda hoje tem o sorteado da semana passada Que durante toda a semana envia pra gente os torpedinhos aí Eu vou chamar meu amigo Francisco Veterinário Veterinário Francisco No Mundo Pet de hoje Tudo bem, Francisco? Como é que tá? Tudo ótimo, Lucas Prazer em estar aqui no seu programa Final de ano, Réveillon Vai viajar, passear? Rapaz, olha Nos final de ano eu vou Infelizmente eu vou ficar em Campo Grande Porque nós temos aí ainda fogos Verdade Todos os dias Exatamente Importante falar sobre isso E posso te falar o seguinte Com certeza A nossa clínica deverá receber No Natal e Ano Novo Mais de 20 animais atropelados Por causa dos nossos fogos com estampito Temos que mudar essa situação Os nossos pets As pessoas com certa deficiência Os idosos Crianças Sofrem com esse problema Ok Chico É importante falar que Nós estamos na veia mão Do que acontece no Brasil inteiro Até mesmo em São Paulo Esse ano Não vai ter fogos de artifício Com estampido Tem Os que fazem aquele show Realmente Que são os coloridos Mas tudo silenciosos E em Campo Grande E ainda no estado Mato Grosso do Sul Não foi aprovado esse projeto Até o ano passado Eu participei De uma audiência pública Do deputado Beto Pereira Era deputada estadual E tem um projeto Que proíbe o fogo de artifício Não foi aprovado ainda Na segunda votação Na Câmara Na Assembleia Mas é uma luta nossa também Da proibição Dos fogos de artifício Principalmente nas regiões Onde tem hospitais Onde tem animais silvestres No caso do Parque dos Poderes Não precisa ser em toda a cidade Perto de escolas Para que realmente Até idosos que sofrem com isso Pessoas que estão passando Por problemas de saúde Nos hospitais E enfim Vai também de você De não soltar o fogo de artifício Com estampido Nesse final de ano Principalmente por causa dos nossos animais O que causa no animal Chico? Eles perdem a noção Do tempo e do espaço Eles saem correndo Em disparada Acabam sendo atropelados Trompando em cercas Portas de vidro E a maior parte Que nós temos São os atropelamentos No último dia Do jogo do Flamengo Nós tivemos Na nossa clínica Seis animais atropelados Um veio a óbito Dois tiveram Que ser amputados E três Estão internados Até o momento Lá na clínica E o pessoal Que nos assiste Tem dúvidas Manda pra gente Pelo WhatsApp Vamos conferir A dúvida dessa semana? Bota na tela Pra gente aí Bom dia Veterinário Francisco Eu gostaria de tirar Uma dúvida Como diminuir A queda de pelos? Olha Você deve Procurar um pet Ou você mesmo Dar um banho Em seu animal E escová-lo Agora A queda de pelo Ela é normal A troca de pelo Nos animais O importante Você verificar Se essa queda de pelo É excessiva Você notando a falha de pelo Na região do corpo do animal Você deverá procurar o seu médico veterinário Porque nós deveremos ter aí uma dermatite Que pode ser um indício de alguma doença grave Beleza Beleza meu amigo Francisco Veterinário Feliz 2020 Pra você Que a gente continue Obrigado Igualmente A você Lutando aí Pelos nossos animalzinhos Pelos nossos pets Conhece Esse trio Eu conheço Conheço Desce uma Uma palinha do que? Uma palinha do quilômetro 11 Quilômetro 11? Eita Chico tá um entendedor de música Rapaz do céu Vamos lá Quilômetro 11 Quilômetro 11 Chico manda aqui no programa Rapaz Chico manda Vou mandar um abraço Mas são dois veterinários também Ah tem dois veterinários aqui? Eu já sou veterinário Maravilha Maravilha Um abraço A todos os veterinários Pessoal que cuida aí Das ONGs Que faz um bom trabalho Na causa animal Feliz ano novo Pra todos vocês Pessoal também dos pets Em especial meus amigos Lá da Portal dos Bichos Pet Shop E da Nutricão também Que sempre tá com a gente Lá no rádio Um grande abraço Pra vocês Agora quando vocês vão tocar Em baile O que o pessoal mais pede? Tem aquela Que não pode faltar Rapaz Tem de tudo um pouco Na verdade Sim Mas tem uma tradicional Mas assim Vamos no Tem uma que o pessoal Sempre pede Que é essa aqui Escuta aqui Vamos lá Faz um trechinho pra nós Essa bruxa apaixonada Você não pode faltar Você me pede na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te expulsar Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer a bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a tarta Sentindo o perfume Mas que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme Os filhos de Campo Grande Maravilhosa participação Aqui no nosso programa A gente tem um quadro No rádio Que se chama Toca um tiquim pra mim É um desafio Alguém da plateia Vai pedir uma música De qualquer artista Pra vocês Vocês tocam só um refrão Pode ser? Beleza Topo do desafio? Quem está comigo aqui Na telinha da TVMS Record É a Cleusa Morim Pessoa fantástica Que eu já conheço há séculos Que participam do nosso Programa de rádio também Cleusinha O que você quer pedir Para os meninos aí? Prazer de fazendeiro O microfone dela Não está funcionando É o prazer de fazendeiro Vamos fazer o prazer de fazendeiro É só um tiquim Toca um tiquim É só um tiquim Toca um tiquim Não tenho nada Não posso ter O que eu tenho Dá apenas pra viver Não tenho nada Não posso ter O que eu tenho Dá apenas pra viver O trem balso Vocês fazem Outro tipo de música Não seja o sertanejo Ou é só sertanejo mesmo? Não, a gente faz A gente faz Porque a gente toca muito Em formatura Fez de casamento O que dá pra gente O que dá pra gente fazer De diferente aqui Hoje vocês estão fazendo O show aqui Roupa nova Whisky a gogô Vamos animar pessoal Que tá valendo prêmios Foi numa festa Foi numa festa Gelo e Cuba livre E na vitória Luís que a gogô A meia-noite Sonho e Johnny Reves Aquele tempo Que você sonhou Sentir na terra É sua energia Quando eu peguei De leve a sua mão A noite inteira Passando um segundo Tempo Boa Mais do que a canção Quase no fim da festa Num beijo Então você se rendeu Na minha fantasia No mundo era você e eu Todo mundo cantando, hein? Vai lá! Eu perguntava Júlio ou não E aí? Deixa eu ver Júlio ou não Entra você Sonha mais Não faz mal Cadê? Eu perguntava Júlio ou não E te abraçava Júlio ou não Lembra você Que sonha mais Não faz mal Lembra você Alô! Mato Grosso do Sul E nós voltamos Agora no clima Do samba Do pagode Chega pra cá Sidney Guerreiro Lucas de Lima Lucas de Lima É nós na área Com certeza Mato Grosso do Sul Agora vai agitar, hein? Uou! E nós temos aqui hoje Convidados especiais, né Sidney? Muito especial Quem são essas feras? É o Calilo e o Só Por Elas Sejam bem-vindos ao nosso programa No Boteco do Lucas de Lima Vamos fazer o pagodinho? Comecinho de hoje? Maravilha! Vamos lá, Calilo e o Só Por Elas Palma na mão Palma na mão Palma na mão Vamos lá, Calilo e o Só Por Elas Pisa nesse chão de margarim Sempre fui-lhe obediente Mas não podia existir E com uma roda de samba Juntei-me às bombas Daí de sair Quando eu montar lá na Bahia Eu dei muito que pra cá Alguém me avisou pra pisar esse chão de pagarim Alguém me avisou pra pisar esse chão de pagarim Sempre fui-lhe obediente Mas não podia existir E com uma roda de samba Juntei-me aos bombas pra me distrair Quando eu montar lá na Bahia Eu dei muito que pra cá O padrinho não se sangue Nasci no samba e não posso parar Por não me chamar Por não me chamar Eu estou aqui, quer que há Por não me chamar Eu estou aqui, quer que há Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar esse chão de pagarim Alguém me avisou pra pisar esse chão de pagarim Eita, coisa boa, Calilo E o Só Por Elas aqui Que maravilha tá recebendo vocês, viu Tá nessa pegada do pagode do samba Quanto tempo aí, Calilo? Rapaz, quase uns 15 anos 15 anos? Com essa cara de bebê? Hum, obrigado Na verdade tá novão de tudo aí, né E apresenta os meninos pra gente Rapaz, aqui do meu lado direito Esse cara aqui, o nosso sagrado Normão, Bicudo Bicudo Conhecido como Bicudo Claudio, né Ótimo Ninguém nem conhece ele no pagode Tem estrada aí também, né Tem estrada, né Essas longas estradas da vida Do nosso lado também Viga, bandeira, iguais Maravilha Caminhada Inclusive, a gente agora há pouco tava brincando Ele fez um trechinho do Led Zepp Faz aí pra nós agora Você que tá aí, meu amigo, nessa manhã Assistindo o nosso programa Não se esqueça Que tem o Lucas de Lima Toda noite no rádio No Amor Sem Fim Ó, hein Vamos tratar ele lá Pra ficar fazendo pra mim esse negócio lá Ah, é Maravilha Led Zeppelin É, a passista Hoje tem Hoje tem O Calilo Só Por Elas Também tem Passista Lara Morena também Lara Morena Chega aí, Lara Morena Lara Morena Solta o som pra ela Sambar conosco aqui nessa manhã Vem no miudinho Vem no miudinho Só no miudinho Pisa manso nessa dança Pedaço de mau caminho Faz cancinho de criança E balança com jeitinho Que vale o me tem Miudinho, meu bem Miudinho Balança com muita elegância Na adicionança do meu cavaquinho Meu bem Bora lá Miudinho, meu bem Miudinho Miudinho Miudinho, meu bem Miudinho Miudinho, meu bem Piti paparazzi Beleza Vem aqui Vamos lá Obrigado aí pela sua participação De alguma escola de samba? Atualmente eu não estou em nenhuma Atualmente não está representando em nenhuma Aí pessoal, vamos convidar para participar Mas adora Adora um samba Só no gingado a gente já percebeu Daqui a pouco você dança mais para a gente Vou falar agora com vocês Do Professor Nota 10 É maravilhoso o trabalho Que o Riverton apresentou Durante todo esse ano para a gente Com certeza Vamos conferir agora Mais um professor homenageado Aqui do programa Lucas Lima No Professor Nota 10 No Professor Nota 10 No Professor Nota 10 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. 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 Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarita Espero ainda a minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me disse Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Quero ouvir vocês Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu E aí, diga aí pai Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel Por aquilo que Deus me deu Se não tenho tudo que preciso Com o que tenho vivo De mansinho lá vou eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero Negócio é deixar rolar E aí Calil E aos trancos de bancos lá vou eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me Me desespero Nós que agradecemos ao Calilo Banda só por elas Aqui no nosso programa hoje É um projeto né Calilo Agora tá na onda do projeto né E parabéns pra vocês Por esse pagode O samba de primeira qualidade Daqui a pouco você vai cantar mais uma ainda No nosso programa Agora o Transformação Carina Kett Traz a história da Jarlene Você também pode ganhar esse presente Do nosso programa Ao pessoal lá do Sandris Centro de Beleza Um grande abraço pra vocês Fica ali na rua Rui Barbosa Precisou de fazer né Aquele tchan 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 Eu quero mandar um alô também Pessoal que faz o meu cabelo lá É o Newton Fica caprichado cara É bonito O trabalho que o Newton faz Vai dar uma melhorada aqui na pessoa né Alô Newton Lá do Kicks Cabeleireiro Minha amiga Beth também Grandes pessoas Um grande abraço pra vocês aí Feliz ano novo Vamos conferir então agora Conosco aí O Transformação I can't get over you You, you, you Ooh, I I can't get over you 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 E aí 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 Olha só a Jarlene E aí 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 Agradecendo Agradecendo também A nossa passista Lara Moreno Lara Moreno Facebook Instagram Quer divulgar? É Facebook é Lara Moreno Instagram é Lara Morena 1 Lara Morenão? Ó Maravilha Nós vamos pro intervalo comercial Olha o som dos meninos aqui Que fizeram esse pagode de primeira qualidade No nosso programa de hoje Fica ligadinho que eu volto já já Maravilhiteira Dessa vez peguei de jeito Com a armadilha que amei pra você Fica aqui dentro do meu peito Alô, Viga! O meu coração Eu vou te dar todo o meu carinho Carinho Com prazer me apaixonar Saburela De viver com você, benzinho Benzinho Até o mundo se acabar De cair Se acabar com outro amor Eu sei que vou E você me almoçar Vou delirar Deixa assim que eu tô que tô Eu tô que tô De noite sem parar Ai, ai, ai Se acabar com outro amor Eu sei que vou E você me almoçar Vou delirar Deixa assim que eu tô que tô Eu tô que tô De noite sem parar Ai, 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 ai do Sul, você curtindo o nosso programa, ouvindo em qualquer lugar desse nosso estado nesse clima de fim de ano na verdade, um feliz ano novo a todo mundo que acompanha a gente, a nossa programação no rádio, na Rádio Cidade 97 na Rede MS de Rádio e também aqui na televisão, todos os domingos o nosso encontro marcado das 8 às 9 da manhã, no Lucas de Lima na TV, e esses meninos estão apaixonados agora, hein os filhos de Campo Grande você morava no meu coração e o tempo todo a chave estava em suas mãos pra entrar e sair quando quiser e fazer o que der e vier você foi despejada do meu coração você foi na minha vida a pior que me dá você foi na minha vida a pior que me dá 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 a pior que me dá Você foi, você foi, na minha vida A melhor, em que liga Os filhos de Campo Grande, no programa do Lucas de Lima na TV Olha, você está concorrendo a uma cesta básica do Box do Gordinho no Mercadão Municipal Manda uma mensagem para a gente, dizendo aí que você assiste o programa E que quer ganhar essa cesta maravilhosa Box do Gordinho tem os melhores preços, fica no Mercadão Municipal Concorre, e a plateia tem prêmios, sabia? Estão tudo aí silenciados, o que foi? Algum problema? O que está acontecendo aqui? Quem for mais animado, sabe o que concorre? Sabe? R$ 150,00 em... Não é dinheiro não, né, Jorjão? R$ 150,00 lá da Hollywood Centro de Estética, de Beleza, de Saúde Que fica na Euclides da Cunha Um abraço pessoal aí da Hollywood Está dando esse presente aqui para a gente hoje Para a nossa plateia, para a mais animada E tem também R$ 100,00 em vale-compras Da Amo Tanto Langerris Amo Tanto Langerris Está precisando de revendedoras E você pode se tornar um revendedor O telefone da Amo Tanto está aqui Entra em contato para você fazer uma renda extra para a sua família Está todo mundo querendo ganhar? Quero ver quem é a mais animada, né? Gente, a gente tem a participação do meu amigo João Bosco de Medeiros Sempre traz histórias sensacionais para a gente De pessoas que precisam de ajuda O quadro se chama Anjo de Plantão E é para você ajudar as pessoas Nesse clima de fim de ano, de festas, né? E tanta gente passando por momentos tão difíceis Por exemplo, a Vanessa, a Dona Vanessa Ela tem três filhos Mora num quartinho Só ela e as crianças Não tem praticamente nada Nem comida, alimentação Nem roupas para os filhos Precisa de móveis Precisa de tanta coisa E de repente você pode ajudar E se tornar um Anjo de Plantão Na vida dessa pessoa Vamos conferir o Anjo do Plantão E a história da Dona Vanessa Essa semana Anjo de Plantão 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 Anjos de Plantão e a história da Vanessa Se de repente tocou no seu coração ajudar a Vanessa O telefone da produção aparece aqui Você envia uma mensagem e nós entraremos em contato Então faça aí o bem nesse final de ano Ajude no Anjos de Plantão E esse ouvinte é show dessa semana, tá sensacional Vamos conferir agora as apresentações dessa semana Esse ouvinte é show valendo 100 reais que a gente volta hoje O Arthur perdeu na semana passada Daqui um pouquinho terá a apresentação dos meninos que ganharam Eu tenho gente nova no pedaço e a gente mudou a forma de participação Um voto será da plateia O outro voto será dos nossos convidados especiais A galera que vem do nosso programa, os artistas, né? Hoje tem o Sidney Guerreiro que vai ter um voto E o Calilo, que o Só Por Elas, que vai ser outro voto, tá? Inclusive a gente tava brincando de The Voice Como é que vai ser? Vira a cadeira Não vai ser Vai ser o The Voice do Lucas de Lima Vão cantar Aí eles viram pra cá A gente tá brincando, né? Já passou no teste aqui Nós E vai se apresentar a nossa primeira participante de hoje Eu tô aqui com ela Qual é o seu nome? Ediane Souza Ediane é nossa ouvinte lá do rádio Diz que canta Será que canta? Canta Vamos conferir? Vamos E você de qual bairro? Nova Lima Do Nova Lima A Ediane do Nova Lima cantando pra vocês aqui no Esse Ouvinte é Show Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que me fez, você foi me trair Agora arrependido quer voltar atrás Já deu Cansei das suas mentiras mal contadas Cresci, não acredito mais em contos de fada Não adianta vir com baixaria Morreu A mulher carinhosa e fiel que te amava Pega o elevador e a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô porteiro Tô ligando pra te avisar Que a partir de agora eu tô solteira Já me cansei da brincadeira Chama um táxi que ele vai pagar Alô porteiro Alô porteiro Chamar foi a ilusão Bruno e Marrone Isso Você é de qual bairro? Copa Vila 2 Copa Vila 2 Alô galera da Copa Vila 2 Aquele abraço Tem alguém da Copa Vila 2 aqui? Ninguém Não Então vamos lá Não trouxe a torcida hoje Vai lá cabral Solta o som Não sei Talvez eu tenha sufocado o seu sentimento Não consegui sintonizar seu pensamento Sabendo que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar Ilusão foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que vês comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu te amei por te querer Por te amar E vai sentir A toda indiferença desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e tá falando amor De quem te ama Obrigado Eu tomei sem fôlego por ele Valeu Cabral Temos mais um participante Os ganhadores da semana pra cá Chega pra cá os meninos E eles Gustavo Henrique e Daniel Já estão aqui A dupla vencedora Tudo bem meninos? Como é que estão aí? Vem forte? Preparado pra enfrentar essa moçada aí? Vamos fazer a moda dos seis hoje Solta o som Eu nasci num encanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que vivi muitos anos Com papai e mamãe e meus irmãos Nossa casa era uma casa grande Na encosta deu um espigão Um cercado pra partar o bezerro E ao lado um grande manqueirão No quintal tinha o forno de lenha No pomar onde as aves cantava O coberto pra guardar o pilão E as traias que o papai usava De manhã eu via no paiol Com as brigadas em milho eu pegava Cebulhava e jogava no chão No instante as galinhas em milho eu pegava Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercada Precisamos vender propriedade Para o grande criador de gado E guardinhos pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou A lavoura virou colonião E acabou se meu rei cantado Aê Gustavo Henrique e Daniel Vou chamar pra cá A Ediane que participou hoje Também o Cabral Chega pra cá meninos Fica aqui Vamos fazer a votação agora Primeiramente vamos saber a opinião da plateia Quem acha que foi a Ediane Levanta a plaquinha verde Que gostou dela Acho que é ela que é a ganhadora Todo mundo levanta por favor Mesmo que seja vermelha Quem levantou vermelha levanta vermelha Então ela teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 verdinhas Quem acha que foi o Cabral Teve 1, 2, 3, 4, 5 Tá em segundo lugar E quem acha que é os meninos Levanta a plaquinha Na opinião da plateia Por enquanto é os meninos Vamos agora no nosso júri técnico Aqui tem o júri técnico hoje Cidney Guerreiro Deixa por isso Ah os meninos primeiro Os três vão escolher Um Então fala aí quem é Os meninos Os meninos Ficaram com os meninos também Cidney Guerreiro O que você escolhe? Bom Só para dar um votinho a mais Vou dar para ele Mas os meninos já ganharam Já ganharam É verdade Novamente né Vamos para a próxima semana Cabral canta demais Parabéns Obrigado por participar do programa E Ediane é nosso ouvinte lá da rádio também Falta se arrumar a sua dupla Você está querendo arrumar alguém né Para cantar Não alguém para o amor É alguém para Ela quer arrumar alguém Para cantar com ela Ediane fala o telefone seu Pode dar? Para quem quiser Formar uma dupla com a Ediane É só mandar um whats para ela Fala seu telefone aí 93438193 Beleza? Ou entre em contato com a nossa produção Fala que você quer cantar junto com a Ediane Beleza? Vamos sortear agora a plateia Vamos sortear agora os prêmios de hoje Quem quer ganhar? Eita nóis Eu vou dar os 150 reais Tá? Lá da Hollywood Centro de Estética Beleza e Saúde Ali na Euclides da Cunha Ficou pra 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 Ela A do caixinha dourada Deixa eu olhar seu nome Qual é o seu nome? Beatriz Beatriz ganhou os 150 E os 100 reais Da Amo Tanto Langeries em Vale Compras Ficou pra você Aqui qual é o seu nome? A Joyce A Joyce Que tá aqui A Joyce Ela aqui Ganhou os 100 reais Da Amo Tanto Langeries No próximo programa Tem mais uma edição Do Esse Ouvinte É Show Esse Ouvinte É Show Se você canta Dubla Imita Dança Mande um vídeo Pra nossa produção WhatsApp Tá aqui como sempre E você manda um videozinho Pode ser o convidado A participar do nosso programa A sexta básica de hoje É do Boxe Gordinho Essa daqui ó A grande sexta do Boxe Gordinho Quem ganhou Foi a Dona Orleida Ela é moradora Lá da Vila Dedé Alô Dona Orleida Feliz Ano Novo Obrigado pela participação Continue mandando Que o sorteio eu faço Na próxima semana Agradecer a essa plateia maravilhosa Que esteve conosco hoje Aos meus amigos Dos filhos de Campo Grande Que já já vão fazer a saideira E desejar um Feliz Ano Novo Ano Novo repleto de paz De amor De esperança Que é isso que a gente quer Um Brasil melhor Pra todos nós Em 2020 Mato Grosso do Sul Feliz 2020 Pra todo mundo Feliz Ano Novo E qual que é a moda Que nós vamos fazer Antes disso Fala pra mim aí Sobre vocês Como contrata Os Filhos de Campo Grande Vai estar aqui no VT Aqui embaixo Vai estar aqui no VT Aqui embaixo Vai estar no VT Aqui embaixo É só acessar os nossos canais Ou o site www.osfilhosdecampogrande.com.br Redes sociais Todas as nossas redes sociais Estão lá Lá está tudo lá Tudo lá As músicas para download E daí vai Beleza Muito obrigado Lucas de Lima Pelo convite Um ótimo final de ano Pra todos vocês Filhos de Campo Grande Encerra agora esse ano No seu programa E volta No ano que vem Dia 11 Lá em Cuiabá No Mato Grosso Beleza 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 Então Vamos fazer a saideira Simbora então Simbora então Valeu pela audiência Pessoal Feliz Ano Novo Não aceitou O nosso fim Tá desesperado Falando de mim Tá me queimando Por aí Meu nome Na sua boca Anda bem docinho